Oi pessoal, só nesse vídeo a gente vai continuar vendo algumas instruções mais novas, vão apresentar as instruções de operações lógicas no MIPS. Então vamos lá. As operações lógicas, por exemplo, em C e em Java, as mais comuns são essas aqui, shift left, que é indicado com o menor menor, tanto em C quanto em Java, e a instrução no MIPS é sll, shift logical left, shift left logical, desculpe. Shift right, que em C e Java é maior maior e tal, que é shift right logical, end, bitwise end, que é end, ou end even, a gente tem uma versão com o imediato do end, bitwise or, que é um pipe, em MIPS é or, or or e de imediato, ou bitwise not, que é um till, essas linguagens, e que no MIPS a gente não tem exatamente o not, mas a gente tem um nor que serve para o que a gente quer, e eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que faz. Essas operações lógicas, elas são todas do tipo R, ou seja, elas têm o mesmo formato de instrução que a soma ou a subtração, por exemplo. Elas são muito úteis para fazer máscaras de bits, inserir a retirada de bits de uma palavra, enfim. Então vamos começar dando uma olhadinha nas operações de shift. A operação de shift é a primeira instrução que a gente vai usar, que a gente apresenta, que usa o campo shift amount, o shant aqui, de 5 bits, que desloca para a esquerda ou para a direita o número. Então o shant indica em binário quantas posições devem ser deslocadas. É um número aqui sem sinal, né? Então shift left, lógico, desloca para a esquerda e complementa com zeros. É a mesma coisa que você multiplicar por 2 elevado a i. Se você deslocar o número para a esquerda e completar com zeros, você está a mesma coisa que multiplicar por 2, porque é um sistema posicional. É igual com 10, né? Se você multiplicar por 10, a gente completa com zero no final. E tem o shift right, que basicamente desloca para a direita e completa com zeros à esquerda. Atenção, né? Isso é equivalente a dividir por 2, mas só para números sem sinal, porque ele não faz extensão de sinal. Veja nosso vídeo de super realização de números inteiros com extensão de sinal para saber o que significa extensão de sinal. Então o shift right não faz extensão de sinal, ele completa com zero, assim como o shift left, ele coloca zero nos dígitos menos significativos, tá? Bom, essas são as instruções SLL e SRL, né? Operações end. Então é útil, o end é útil para fazer máscaras, né? Então, por exemplo, eu tenho o registrador T1, o T2, e eu quero só, só estou interessado nesses 4 bits aqui de T2, que estão com, estão aqui destacados em verde, né? Estou só interessado nesses bits. Os outros bits que tem aqui, ó, 1, 1, 0 e tal, pouco me importam. Bom, se eu fizer um end, vai ser tudo que está zero, aqui então 0 end 0 é 0, então vai estar tudo zerado. Para o outro lado aqui está tudo 1. Então, 1 end, qualquer coisa, é qualquer coisa. Então ele simplesmente vai copiar esses valores, 0, 0, 1 e 1, e a gente tem o resultado do nosso T0 dessa máscara de bits usando o end. A gente consegue fazer uma coisa semelhante usando o or. E ele, o or, pode ser útil para incluir alguma coisa numa palavra, para ligar os bits, por exemplo, né? Enquanto aqui a gente pode desligar os bits usando o end, o or a gente pode usar para ligar os bits. Então eu tenho aqui uma máscara, com esses uns ligados, e aí onde tiver 0, ele não vai mexer. Então, por exemplo, esse 1 fica aqui, esse 1 fica aqui, onde tem esse 0 fica aqui, não mexe nada. Mas dentro da máscara onde os bits estão ligados, 1 ou qualquer coisa é sempre 1, né? Então ele liga todos esses bits. A gente consegue fazer uma manipulação dos registradores, das palavras que estão guardadas nos registradores, usando o or, né? Bom, como eu falei, o MIPS, ele não tem uma instrução not, mas ele tem uma instrução nor. Nor é not, é not or, né? E ele leva 3 operandos. Por que ele não tem o not? Você, para negar, você teria que ter uma instrução que recebe 2 operandos, simplesmente, né? O operando que você quer negar e o destino dele, né? Para favorecer a regularidade, como o nor é uma operação interessante e que a gente consegue implementar um not fácil, eles não colocaram. Mas como que a gente implementa um not fácil? Bom, a nor b é a mesma coisa que not a or b. Usando isso, e usando o fato que a gente tem um registrador 0, olha só o que acontece. Se eu pegar o registrador t1 e fizer o nor dele com o registrador 0, o que a gente vai ter é 0, or, nor, or, o t1, e tudo negado. Então, é a mesma coisa que fazer o not no t1, né? Então, nota o seguinte, t1 com 0, ele vai fazer o or, o resultado vai ser t1, o resultado ele vai fazer o not. Então, ele inverte tudo. Então, a gente consegue fazer o not com uma única instrução ainda, usando o not. Então, de novo, aqui, os designers do instruction site do MIPS, eles decidiram tirar uma instrução a menos, e isso simplifica o formato de instruções e tudo mais. Uma outra coisa que eu comentei antes, né, sobre o formato de instruções, olha só. Eu tinha falado por que o MIPS só usa 32 registradores. Ele usa 32 registradores porque se ele usasse mais registradores, por exemplo, se ele usasse 64 registradores, ele precisaria que, para cada um desses campos, do tipo R, por exemplo, guardar 6 bits, porque 5 bits não seriam suficientes para guardar os números dos 32 registradores. Então, ele teria que usar 6. Ele já usaria 3 bits a mais aqui, 3 bits a mais, e não poderiam ser usados nos outros campos. Então, aqui, eles fizeram uma escolha, né, qual que é o número razoável de registradores que eu quero ter na minha arquitetura para que seja o suficiente para rodar os programas de maneira eficiente e que também seja, que caiba dentro do meu formato de instruções de 32 bits. Então, tem o fato de que ter menos registradores é mais rápido, porque o circuito é menor, é mais rápido, mais simples. E também tem o fato de que, dentro do formato de instruções, o número de bits reduzido, porque você tem o número menor de registradores, só apenas 32, permite você gastar o espaço para coisas mais úteis. Então, esse é o segundo motivo que eu tinha comentado antes. Bom, nesse vídeo eu vou parar por aqui. E aí, nos próximos vídeos, a gente vai falar sobre operações condicionais e continuar falando um pouco mais sobre as instruções do MIPS. Até lá.